O vídeo de hoje é sobre como eu consegui um emprego de consultora na Inglaterra, respondendo a pergunta da Fabi Coelho. Obrigada, Fabi. Um beijo pra você. Olá, queridos! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Paula Ghelli. Eu sou carioca, morando em Londres desde 2006 e trabalhando como executiva de uma grande multinacional de tecnologia. Deixa eu dar um pouco de contexto pra vocês antes de eu entrar no assunto. Eu morava no Rio de Janeiro e namorava um rapaz que morava na Inglaterra. Nós namoramos um bom tempo à distância e quando decidimos morar juntos, achamos melhor que eu mudasse pra Inglaterra. Só que a minha condição pra eu me mudar era ir com um emprego garantido. Por quê? Porque seria uma coisa menos pra eu me preocupar. Mudar pra um outro país envolve muitas mudanças de uma só vez. País, cultura, clima, idioma, comida, apesades, finanças, enfim. São muitas mudanças. Eu achava que o quanto mais coisas eu pudesse fazer pra me dar uma certa estabilidade, menos preocupações eu teria. E aí a minha adaptação seria um pouco mais fácil. Fazendo parênteses aqui, eu sei de muitos casos de casais brasileiros onde geralmente o marido consegue um emprego no exterior e a esposa, o namorado até, sai do seu emprego no Brasil pra acompanhá-lo. Muitas delas conseguem um emprego quando estão já morando fora. Eu acho que o caminho que você escolhe depende muito, muito da situação financeira do casal, da profissão e do emprego do marido ou da esposa. Continuando a história. O meu grande desafio em conseguir um emprego era que eu tinha passaporte brasileiro. Ou seja, eu não tinha direito de trabalhar na Europa. E se eu arrumasse o emprego fora, o meu empregador teria que patrocinar o meu visto de trabalho, que é o Work Permit. Muitas vezes eu pensei, eu não vou conseguir. Ninguém vai querer me contratar e bancar o meu visto. Por que eles iriam me contratar? Uma brasileira, quando eles podiam contratar um europeu? Que a burocracia seria muito menor. Então bateu muita insegurança. Mas eu pensava, de qualquer forma, vou procurar emprego, não tenho nada a perder. Eu já trabalhava em uma multinacional no Rio de Janeiro. E pesquisei por meses vagas no banco de dados interno da empresa. E um dia eu achei uma vaga legal na Inglaterra. E o que eu fiz? Eu contactei o gerente que estava recrutando por e-mail. E disse que estava interessada na vaga e tudo mais. E aí nós fizemos uma entrevista por telefone. Foi tudo bem. E eu pensei, opa, essa vaga é minha. Garantia. Ai, que bom. Estava, assim, super esperançosa. Algumas semanas depois, esse gerente me contactou. E disse que, apesar do meu perfil bater com o que ele procurava, ele precisava de alguém que pudesse começar imediatamente. No meu caso, isso não ia ser possível. Porque o processo de transferência demoraria uns seis meses. Eu fiquei super chateada. Perdi as esperanças por um tempo, sabe? Fiquei... Fiquei pra baixo. Porque eu tinha certeza de que ninguém ia querer me contratar. Já que o processo demoraria tanto tempo. Mas, de novo, continuei procurando. Então, aí, passaram-se uns três, quatro meses. E um belo dia, eu recebi um e-mail de um outro gerente da Inglaterra. Que eu não conhecia, dizendo que ele havia conversado com o cara que tinha me entrevistado. E me perguntou no e-mail. Você ainda está interessada em trabalhar na Inglaterra? Gente, como assim? Eu não consegui acreditar. Era muito bom pra essa verdade. Meu Deus, claro que eu estou interessada. Claro. E foi aí que tudo começou. Seis meses depois, eu estava começando como consultora na empresa aqui na Inglaterra. Teve gente que achou que foi sorte. Eu te pergunto. Será que foi sorte mesmo? Será que se eu não tivesse corrido atrás, procurado saber daquela primeira vaga lá atrás, eu teria conseguido essa oportunidade? Que parece que caiu do céu. Eu acho que não. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês é Não fique esperando a sorte bater na sua porta. Corra atrás das oportunidades. Faça acontecer. Dê o primeiro passo. Todo esse processo de procura, entrevistas, visto, é como uma montanha russa. Tem dias que a gente está lá em cima. Tem dias que a gente está lá embaixo. É difícil. Vai bater insegurança, dúvidas. Mas não desista, não. O importante é continuar indo, né? Continua caminhando, mesmo que pareça impossível. E é aquela velha história. Se você não tentar, é aí mesmo que você nunca vai conseguir. Então, é isso, gente. Eu espero que a minha história ajude você de alguma maneira. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo. Também assina o meu canal, por favor. Assim esse vídeo vai chegar a mais gente que sonha em morar fora um dia. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.